Salve! Salve! Da hora? Da hora! Trânsito demais? Certo, oi! Tocquei! Salve! Tocquei! Tocquei! Logo mais sai stala? Tocquei! Tocquei! Boa! Tocquei! Tocquei! You gotta be me, you gotta be me 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 You gotta be me, I know you're there You gotta be me, I know you're there You gotta be me, I know you're there Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí